Oi, muito prazer, se você não me conhece, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje tá sendo um vídeo um pouco diferente da linha normal aqui do canal, que costuma ser um canal mais literário Mas eu percebi que eu ainda nunca tinha falado, assim... Não que eu nunca tenha falado, eu nunca parei pra fazer um vídeo exclusivamente sobre o assunto numeração especial Então, gente, pra quem ainda não conhece, numeração especial é a categoria de calçados femininos fora do padrão Então, assim, mulheres que calçam 32, 33... A partir do 39 eu acho que já é considerada numeração especial, na verdade é a partir do 40, né? Porque o 39 ainda costuma vir nas grades normais, algumas grades hoje vem até 40 Mas a gente entende que é numeração especial e o 40, 41, 42, 43 e até mesmo 44 E existe no masculino também, mas por alguma forma, por algum motivo, na verdade, o masculino não é tão problemático quanto o feminino Vou dizer por quê Tem gente que acha frescura, eu conversava com as pessoas e pensava Ah, mas o que que tem? É só um pé Sim, colega, é só um pé Só que é um pé grande, que não é fácil de achar o sapato E aí, isso tudo, na minha vida particular, transformou em muitos problemas até que eu pudesse me aceitar Porque um dos problemas foi isso Eu passei, cheguei na minha adolescência, 14, 15 anos, passou no 42 E aí, de repente, eu não me aceitei, por quê? Porque eu queria me arrumar bem e eu não tinha opção de calçados Por isso que eu falo que o masculino talvez seja um pouco menos problemático Porque, teoricamente, homem é um sapato, é um tênis e um chinelo Hoje, gente, tem mais opções, tem homens mais saidosos, mas não é questão aqui Vamos botar nos pés das meninas E aí, gente, o meu pé sendo desse tamanho dificultou muito a forma como eu me via Minha relação com o espelho, com moda Eu sonhava em trabalhar com moda Mas aí, tipo, eu só andava uma arrumada e cafona E, tipo, eu comecei a não acreditar em mim mesma E dentro de outros muitos problemas que surgiram E aí, o que que aconteceu? Vem aquele monte de piada Normal, tem gente que fala Até hoje, eu falo depois de tudo que eu passo Ainda vem falando assim Ai, então quer dizer que você é sapatão Aí, tem hora que eu ainda falo Não, eu calço um sapato grande, é diferente Porque, tipo, a gente ainda escuta muito disso E aí eu fui me culpando, me achando feia Me achando não sei mais o quê Depois de um tempo, graças a Deus Depois de muita coisa que eu passei Vem a aceitação E hoje eu entendo que Eu tenho que me aceitar Não adianta eu ficar buscando, por exemplo, por diversas vezes Quando eu vi uma pessoa falando de algum problema da vida Até tipo Ah, meu peito é muito grande Tá, mas você pode usar uma plástica Até então eu nunca ouvi falar de plástica de tamanho do pé Porque eu te falo que quando eu tinha 20 anos Se alguém falasse que tinha Ou talvez até tinha, mas enfim Eu falaria, eu vou montar dinheiro pra pagar Porque era muito, muito difícil pra mim Só que vamos esquecer a parte das plásticas E o que que acontece? Tipo, o vídeo tá sem roteiro Vai ficar meio bagunçado assim mesmo Mas a questão da numeração especial Hoje eu percebi que Eu entendi Eu passei a me aceitar mais Depois que eu entendi o significado da palavra gratidão Então assim Hoje eu sou grata Por ter sido uma numeração especial Todos os perrengues que eu passei Tudo que eu vivi Por ser uma numeração especial Com certeza me fez uma pessoa diferente E melhor Então assim A numeração especial Eu costumo dizer que de especial não tem nada Só a exclusão Mas na verdade não Hoje eu percebo Que realmente É um pouco de exclusividade Não é comum Eu sei Mas o negócio todo É que as mulheres Elas já tem uma vibe assim De competição De vitimismo A gente compete em tragédia Vocês perceberam? Nossa, meu cabelo tá horrível Ah não Mas o meu tá muito pior Tipo assim Ao invés da gente elogiar Um ao outro A gente pega E quer competir Quem tá mais sei Quem tá mais gordo Quem tem o pé maior Então assim O que que acontece Ser uma numeração especial No Brasil Não é fácil Ser plus size Também não Ter joanete Também não Quem tem muito busto Vai passar aperto Quem é baixinho E gordinho Vai ter que tirar um pedaço Da calça Quem é madrela De mais Porém muito alto Vai comprar as calças E vai ficar perdofrando O que que eu percebi Que no final das contas O mercado Ele não está preparado Pra atender todo mundo E aí a gente não pode Se sentir pior Por uma questão Mercadológica Ah não, o mercado Não atende Sim, não atende Então vamos adaptar Ou pelo menos Vamos parar De achar que a culpa É nossa E vamos ajudar O mercado a enxergar Que ele prefere Precisa melhorar Tanto é que hoje Eu sou capaz De afirmar Que 90% das lojas Que oferecem Numeração especial feminina O dono Ou a dona Tem um parente Alguma coisa Que daí surgiu A história pra criar Tanto é que eu já Tentei trabalhar Com isso também Só que eu não tenho Invocação pra comércio Mas isso é outra história Então Eu queria trazer Esse assunto aqui Porque tem muita gente Que eu vejo Ainda falta Fala-se muito De autoestima Hoje Aceitação E ainda assim Eu acho que tem Muita gente Que não se aceita E aí colega Tipo assim Cadê? Eu vou te mostrar O meu pé É assim A pessoa Fultou o alunamento Olha aqui Tá até sem pintar Mas é por questão de Pra ficar um tempo Sem pintar Mas tá vendo? Gente Não é bonito não Eu falo sério Meu pé não é bonito Eu falo com um pé de pato Porque ele faz assim Mas é o pé que Deus me deu Então tipo assim Até quando eu vou ficar Me achando feia Ou sei lá o que Por causa de um pé? Sério Não faz sentido Não faz sentido E aí eu não sei se todo mundo Aqui já conhece Se você chegou aqui Nesse vídeo Pela temática do assunto Ou se você já é um seguidor Quem é seguidor Frequente já sabe Que esse ano de 2018 Passou Eu lancei o meu livro Que é O Confissões de uma Numeração Especial História de uma Mulher que Calça 42 E aí tem aqui o marcador E eu até fiz um material recente De gratidão Que hoje eu entendo Que gratidão É uma hora do coração Que igual eu falei Depois que eu entendi O significado da palavra gratidão Na minha vida Foi onde veio a aceitação E desde então Gente O livro tem passado por várias coisas Atos, palestras Pessoas que leem o livro Ou que veem a história Muitas delas Numeração Especial Vem e me conta Desabafa Eu recebo perguntas Tipo assim Com quantos anos Você passou a se aceitar? Já recebi perguntas disso de adolescente Gente, 13 anos de idade Tocinho, meu Deus Não espera Chega nos 30 Pra você aceitar Que você é uma pessoa maravilhosa E recebi pessoas também perguntando Como que foi que você se aceitou? Em que momento você percebeu? Como que deu? Gente Eu não consigo falar assim Foi um start Tava sentado Foi acontecendo Mas o principal Foi realmente significado A palavra gratidão E ao mesmo tempo Talvez meio grosseira Mas É literalmente aquela Que a gente fala assim Aceita que não é menos Aceita que não é menos Não adianta Você ficar se lamentando Não vai fazer seu pé encolher Você vai morrer com 83 anos Seu pé vai continuar gigantesco Sua orelha vai continuar gigantesca Sua camela vai continuar fina Não sei qual o seu problema Mas Você ficar se lamentando Se comparando Não vai resolver Então assim A mensagem que eu tento passar no livro É justamente essa Eu conto a minha história Eu conto a minha dor Pra as pessoas verem que Por tanto tempo Eu sofri por uma comparação Que foi desnecessária E as pessoas costumam gostar Eu recebo depoimentos De muita identificação Porque as pessoas Nem sempre estão acostumadas Hoje a falar da dor Todo mundo quer mostrar Tipo a vida perfeita E aqui eu conto as minhas dores Mesmo Nos meus chororôs e tal E o livro gente Pra gente começar a encerrar Porque tá meio longo Que eu tô acompanhando aqui No Tô acompanhando aqui No No cronômetro Desde então Que eu lancei esse livro Eu fui conseguindo espaço na mídia Tenho Ido em entrevistas Em outros canais de Youtube Consegui Ir na Fátima Bernardo Deixar uma fotinha aqui Pra quem não sabe Fui até o encontro Com a Fátima Falar do livro Porque eu fui convidada Eu até tenho gravado um vídeo Sobre isso Que vocês vão ouvir Perguntando Fui também Tema da revista Glamour No site da revista Glamour Na verdade Ainda não foi na versão impressa Mas eu espero que seja ainda Porque eu ainda pretendo sair Na versão impressa E desde então Eu tenho divulgado E eu tenho percebido Que eu gostaria De alcançar mais pessoas O livro hoje Eu fui lancer de forma independente Ele é vendido hoje Somente na livraria Leitura aqui na minha cidade Que é Governador Valadares Minas Gerais E através do meu site Ou seja Comigo mesmo No meu blog Que é o blog Embaixo na descrição Desse vídeo O link Para você Que tenha interesse De conhecer a história A versão integral Não vai ser versão reduzida Não vai ser nada Pelo contrário Eu acho que vai ser Até um pouquinho maior Do que esse aqui Porque eu coloquei A apresentação E a explicação dos porquês E aí Eu resolvi Então assim Levar a mensagem Do meu livro Para mais pessoas Em forma de ebook Que é uma forma Que eu consigo Distribuir gratuitamente Sem ter custos Na verdade Eu só não vou ter lucro Mas já chegou num ponto Que eu já não me importo Mais exatamente com isso Então é isso Caso você tenha Ficado interessado Em conteúdo Tem a descrição Aqui embaixo O link na descrição Melhor do seno Lá no meu blog Vai ter uma aba Lá em cima No menu Ebook grátis Se não me engano Que é o nome Que eu coloquei Então assim Vai estar totalmente disponível Só você baixar Aproveita e baixa No celular gente Aí quando você estiver Numa fila de banco Eu adoro dar essa dica Tá no lugar Esperando alguma coisa Tá numa fila de banco Tá num sei o que Teve um tempinho Aproveita pra ler Não fica tipo Batendo papo Na fila Reclamando Nossa Que fila enorme Ah o povo tá atrasado Ai que tá com calor Não gente Aproveita Tá ali em pé Aproveita pra ler Fala que não tem tempo Pra ler Aproveita ali ó Lê um capítulo Deus capítulos O meu livro Como você pode ver A versão física dele É super fininha Ele tem só 80 páginas E assim É A linguagem super simples Acompanha lá no meu Instagram No Pet Cinderela Que é onde eu divulgo Falo sobre modo Numeração especial E sobre o livro Sempre tem depoimento Então você vai ver Várias pessoas Que já leu o livro Comentando lá Que a leitura É leve É como se você estivesse Batendo um papo comigo Então assim É uma coisa fácil E aí você vai ver que É o pé É a orelha É o nariz É o olho É não sei o que Não sei qual que é a sua desculpa Mas eu espero Mas eu espero sinceramente Que depois disso Você passe a se ver Com olhos melhores Isso mesmo? É Então é isso gente Eu tô O vídeo ficou meio longo Desculpa Foi sem roteiro Mas eu espero que vocês Tenham entendido a mensagem Conversa comigo Deixa um comentário aqui Vamos trocar ideias Sobre o assunto Segue lá no Instagram Tem o meu Instagram pessoal também Que é o O meu dia a dia Não só sobre o livro E sobre moda em si Lá eu mostro de tudo um pouco Enfim Vamos bater papo aqui Que acho que vai ser bem legal Tá bom? Então não deixe de se inscrever Aqui no canal Pra você acompanhar Temos conteúdos A maior parte literária O que não deixa de ser Uma boa ideia também De a gente disparar Cultura e literatura por aí Não deixe de compartilhar Esse vídeo Com outras mulheres Que precisam entender Que elas precisam se aceitar E deixa um like Pra ajudar na divulgação Ok? Um beijo E até o próximo vídeo